Oi, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar uma tag chamada Papo de Salão, que é especial para o vício de menina. O blog completa, quer dizer, o canal no YouTube completa 3 anos e elas começaram, que hoje é o blog que fala sobre tudo, mas elas começaram falando sobre esmaltes e a tag se baseia nisso, em esmaltes. Vamos lá, são 12 perguntas. Primeira, você faz suas unhas sozinha? Sim, faço minhas unhas sozinha porque eu não confio em ninguém. Eu acho que ninguém faz minhas unhas direito e sempre que eu fizer, sempre que eu fizer não, sempre que eu faço minha unha fora, sei lá, em algum evento ou se eu vou em algum lugar, alguém faz a minha unha, eu acho, eu sempre olho e falo, putz, tem algum defeito. E eu não consigo pagar e depois ver um defeito. Então eu acho assim, se eu fizer e acontecer algum defeito, putz, eu fiz, putz, eu fiz, então tudo bem. Agora, se eu paguei e tem defeito, sei lá, não, eu faço minha unha em casa. Dois, quanto tempo dura o esmalte nas suas unhas? Quanto tempo dura o esmalte nas minhas unhas? Eu gosto de deixar o esmalte uma semana, mas depende do esmalte. Esse aqui, por exemplo, descascou, acho que nem deu, não sei se deu uma semana já. Mas eu gosto de deixar uma semana, tá? Mas quanto tempo dura? Se eu deixar, dura uma semana. Três, qual o dia da semana preferido para fazer as unhas? Domingo. Domingo é dia de fazer unha. Sabe, você acordou fazer unha? É domingo. Então a maioria das vezes eu faço minha unha no domingo. Se não der, eu faço no sábado. Sábado ou domingo, assim, é sempre final de semana. Quatro, dê uma dica de cuidados ou esmaltação que para você é infalível. Cuidados. Para falar a verdade, eu não tenho muito cuidado com a minha unha, tá? Eu não tiro cutícula. Ah, pode ser isso. Não tirar cutícula. Eu não tiro cutícula. Eu nunca tirei cutícula na minha vida. Tem gente que gosta, né? Tem gente que acha legal, que gosta de ver aquele fundinho, assim. Mas eu prefiro ficar... Eu prefiro não tirar cutícula... É, cutícula. Eu prefiro não tirar cutícula das mãos porque, sei lá, eu acho que quando você começa você não para mais. Então isso seria uma dica, mas para quem quiser, né? Tem gente que gosta da unha com o fundinho. Dica de esmaltação eu não tenho. Para falar a verdade, dica de esmaltação seria... Um vídeo que eu tenho que eu falei sobre... Que eu mostrei como eu esmalto as unhas. Seria esse. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Cinco. Com o que hidrata as cutículas? Com o meu creme de mão. Com o meu creme de mão apenas. Eu passo o meu creme de mão e ele hidrata a cutícula. Pode ser... É o do momento. Entendeu? Então do momento eu não tô... Eu não sei qual é o do momento. Deve estar na minha bolsa. Ah, é um da L'Occitane. Acho que é de Carité. Mas é o que tá... É, é aquele que eu uso na rua. Em casa eu tava usando um da Avon, mas agora eu tô usando esse daqui, ó. Que é o da Emporio Body Store. É o de... É a Shea Butter. Ó, manteiga de Carité. Tá? Ah, também é de Carité, né? O de Carité da L'Occitane na bolsa. Esse daqui fica aqui nas minhas coisas. Seis. Em se tratando de nail art, qual é o seu nível? O meu nível é nível 2. Eu vou do 0 ao 10. Então meu nível é nível 2. Eu tô ainda no maternal, no jardim 1. Sério. Eu não tenho... Eu não sei. Eu não tenho paciência pra fazer essas coisas. Eu prefiro pintar de uma cor só e foi. Eu não tenho paciência pra nail art. Eu juro. Eu queria ter a paciência que as meninas do visto de menina tem. E a paciência, por exemplo, a Joyce do Gostei e Agora tem. Eu queria ter essa paciência, mas eu não tenho. Eu não tenho essa paciência. Então, assim, o meu nível de nail art é 2. Porque, por exemplo, fazer bolinha na unha eu consigo. Então, pô, não é 1, né, gente? Então eu sou um pouquinho melhor. Vai. Tô no jardim 2, né? Sete. Qual esmalte você não desapegaria de jeito nenhum? Nenhum. Nenhum. Todos os esmaltes que eu uso, eu passo uma vez e eu mando pro lado de lá. O lado de lá seria o quarto da minha mãe. Eu uso uma vez o esmalte e eu mando pro quarto da minha mãe. Porque eu recebo muito esmalte. Então, as coleções às vezes são cores muito parecidas. Então, assim, eu passei uma vez, eu tirei a foto e vou lá pra minha mãe. Minha mãe vê o que ela faz. Se ela aguarda, se ela dá. Entendeu? Então, assim, eu tenho a minha caixa de esmaltes que eu nunca usei. Aí eu uso uma vez e passo pra lá. Por exemplo, eu não compro esmalte muito caro. Então, assim, não tem um esmalte que, ó, é muito caro. Na verdade, eu acho que nem compro mais esmalte de tudo que eu recebo. Mas eu não... Todos eu me desapego. Eu não tenho apego por esmalte. Não mesmo. Eu não gostaria mais maquiagem, mas apego por esmalte eu não tenho. Passei uma vez, vai pra minha mãe. Cadê? Oito. Qual esmalte ou cor você passa pra frente? Cor eu passo pra frente? É... Amarelo. Eu passo pra frente amarelo. Pra falar a verdade, não é amarelo. Eu passo pra frente esmalte neon. Seria isso? É, aquele amarelo claro, o verde, esmalte neon eu passo pra frente. E outra coisa, tons pastel eu passo pra frente também. Aquele, ai, tipo, candy colors, tipo, rosinha, verdinho, rosazinho, sabe? Esses também eu passo pra frente. Porque não combinam comigo. Eu não sou inha, tipo, iiii... Não, não sou assim. Não sou assim! Qual é a cor favorita para o inverno? Cor favorita para o inverno? Um vinho bem escuro, um roxo. Não tenho muita cor favorita, mas sim, eu gosto de vinho ou roxo. Esses dois, assim, vinho ou roxo, assim. Acho que combina comigo. Cor favorita para o verão? Cor favorita para o verão? Vermelho. Vermelho eu acho que é a cara do verão. 11. Qual esmalte você está usando agora? Eu fui pegar. Lá no quarto da minha mãe eu fui pegar, porque, tipo, já passei e já foi pra minha mãe. É o Fuxia Fever, da linha Color Show da Maybelline. É esse aqui. É o Fuxia Fever. 12. Se você fosse criar um esmalte, que cor seria e qual nome você daria? Se eu fosse criar um esmalte, ele seria um... Lembram um café da Colorama? Ele seria mais ou menos aquilo. Um tom bem escuro, mais ou menos café, leitoso e com alguns brilhos dourados. Se pudesse. Se eu pudesse, se desse certo, então seria um café bem escuro. Café não, um chocolate. Não um café, um chocolate escuro e com uns brilhos dourados. Mas não uns brilhinhos poucos, mas assim, com um brilho dourado. Que você visse que embaixo tá aquela coisa assim, aquela base cremosa, chocolate com vários brilhos dourados. Seria lindo. Que nome eu daria? O nome que eu daria pro meu esmalte seria Maraíza, vírgula. A linda. A louca, né? Tá bom. Que nome eu daria? Eu não sei que nome eu daria. Sério. Eu acho que eu daria o nome de Beleza Interior. É, acho que seria o nome do blog, Beleza Interior. Eu não sou muito criativa, tá, gente? Não tem um nome. Ou eu colocaria o nome... Éxtase. Será que existe um nome chamado Éxtase? Gostei, porque fala... Eu lembrei da música. Ela é puro, éxtase. Achei que é poderoso, achei interessante. Então seria Beleza Interior ou Éxtase. Então é isso. Acabou a tag. Ah, a gente queria mais. Lembra, gente, do Clube do Hugo? Ah, a gente queria mais. Adorava o Clube do Hugo. Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de responder essa tag. E eu espero que vocês que assistiram tenham gostado muito desse vídeo. E até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.